Tá bom, tá bom, tá bom, o pomão é tudo de bom. Você leva de tudo, sai pagando bem pouquinho. Aqui todo mundo sabe, é barato, baratinho. Feijão carioca, meu biju, R$4,99. Varinha de trigo, dona venta, R$1,89. Leite ninho, fase R$7,99. Óleo de soja, sim, a R$2,69. Tá bom, tá bom, tá bom, o pomão é tudo de bom.